Olha o que ele enjooe Pra que ter olhos verdes Se o vermelho dos meus olhos Vem da natureza Viva Bob Marley Era um do bordo Entre rajadas e pipocos Banda buscar Necessito se não fico louco É Tá cedo ainda teu chapáx Na escuridão dos becos De lucros hoje traição Adrenalina é o que toma esse meu coração Mas eu defendo a bandeira do que me faz jus É que malandro de verdade Tem muita fé em Jesus Era um do bordo Entre rajadas e pipocos Banda buscar Necessito se não fico louco É Já cedo ainda teu chapáx Quero do bordo Entre rajadas e pipocos Banda buscar Necessito se não fico louco É Já cedo ainda teu chapáx Não tô vivendo Não tô vivendo isso Necessito se não fico louco É Tá cedo ainda teu chapáx Na escuridão dos becos Eu tô vivendo Eu tô vivendo isso De peito aberto De peito aberto sempre certo Com a traição Deixa o levar vai ser Olha a vacilação Quero do bordo Quero do bordo Quero do bordo Quero do bordo Explosão do funk Downloads.com.br Só pancada